Oi, eu sou o Michael E eu sou o Sven E eu vou mostrar hoje o nosso ultimativo Lucas Henrique comentou Qual a semelhança entre o Palmeiras e o Natal? Ambos caem no final do ano Você manja da zoeira, hein? Mariana Buquerque comentou Defoca, as pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus? É só pra tirar onda Ah, bom Vanessa Lencar comentou Defoca, sei que você é evangélico Mas o que você acha? Posso servir a Cristo sem ir em igreja? Pois sou desigrejada Mas não desviada de Jesus Você é o que eu chamo de M.S.I Movimento dos sem igreja Eu já tentei fazer tudo o que eu fazia na igreja em casa Ah, que dá pra fazer E eu não consegui Em casa tinha muitas coisas que me faziam perder o foco Então pra mim foi melhor fazer lá na igreja Sim Eu poderia até te passar uns versículos bíblicos falando do assunto Mas é até a cabeça de cada um É, ué Adriana Lombardi comentou Defoca, se uma foca for tirar uma foto de outra foca Ela foca, a foca? Não porque quem foca é a câmera Ed Soares comentou Defoca, você foca o de ou só o de ou foca? É o quê? Vanderson Dennis comentou Você sabe qual é o tempero que crente usa? É o alho eluia Salve meu querido, um abraço pra você Israel Gomes comentou Você é o taco? Desde que começou a passar cavaleiros do zodíaco na rede manchete Eu viciei Mas claro que antes disso tinha Jastro, Jiraya, Changeman, Flashman Black Kamen Rider, Giban Marlon Félix comentou Por que Valdomiro forte assim para levantar 255 quilos? Salve meu querido Eu levantava peso, eu já levantei do chão 255 quilos Deixa de ser mentira, Zabissa Otávio Renan comentou Essa vai pro próximo Defoca Responde Você é a favor do Bolsonaro como presidente? Abraço, tamo junto Evandro Del Grande comentou Você já foi de uma igreja neopenteca? Ou já frequentou? Você já fez algo na igreja que hoje tem vergonha? Como pular, girar no manto ou dar dinheiro na fogueira santa? Abraços e mande um salve para Itápolis, São Paulo Um abraço pra todos de Itápolis Já, já frequentei igreja sim Já pulei, já rodei Mas aí eu cresci espiritualmente lendo a palavra Ainda bem Ítalo Cristian comentou Defoca Se o menino Ney jogar na lua Será que ele conseguiria simular uma queda? Não sei Euripiano Pereira Amarantes comentou Você já teve perseguição por causa do seu trabalho no canal? Ou nunca teve problemas? Até agora eu nunca tive problemas Mas se eu tiver... A chingela vai cantar Canal do Guedes comentou Defoca porque família é tão complicada Toda família é complicada É Tem um tio que bebe, tem a tia fofoqueira, tem uma vé que fala muito ou não fala nada Se intromete na tua vida e mais uma pá de coisa ruim Mas também tem as coisas boas É claro Adriana Dantas comentou Porque o nome do canal é Defoca Manda um salve pra mim, não perco nenhum vídeo Tô precisando de um emprego Mirela Sofia comentou Olá, queria saber por que o nome do seu canal se chama Defoca Salve meu anjo Beijão Um big beijo E eu não sei por que eu coloquei o nome do canal de Defoca Apenas veio a minha cabeça Axel E. Von Valles Defoca, o que você faria se caso estivesse andando tranquilamente na rua E um guri afeminado viesse do nada e beijasse você? Manda um abraço pros colonos velhos de Blumenau e pros tongos de Gaspar Um abraço pra todo esse povo aí O que que eu faria? Se um cara viesse e me beijasse Ai, que delícia Se fosse na boca ia ser um problema, né? Beijo na boca e me dá tesão Rafael Laço Laço comentou O que acontece quando uma foca ganha uma câmera fotográfica quebrada? A foca foca, ou a foca desfoca, ou a fofoca com a mãe da foca? Quê? Madara Utiha comentou Defoca qual é o maior absurdo que você já viu sobre uma igreja? Eu já participei de uma campanha da Universal chamada As Doze Portas da Salvação Doze portas enfileiradas E você tinha que passar por todas elas pra poder receber o seu milagre Mas a cada porta que você passava Você levava uma chulapada nas costas de toalha molhada com água ungida Pedrinho de Recife comentou Defoca, se você fosse um animal, qual seria e o porquê? Eu acho que eu seria uma águia Poder voar em uma excelente visão Fora que eu poderia ter a chance de cagar na cabeça ou no ombro de alguém A PS Moraes comentou Defoca não sabia que você era protestante Vê agora nos comentários Você sabe algo sobre a frase do apocalipse? Saia dela povo meu Sei que seu canal é de humor Mas eu não resisto a tentar tirar as pessoas da Babilônia Se você é esperto como parece, vai entender ou procurar saber Tudo de bom Tá bom, vou procurar saber Liliana Ida Cruz comentou Defoca, gostaria de saber se na igreja que você frequenta Os irmãos te levam a sério Se eles também entram na zoeira Rio de Janeiro, salve, abraços Salve ao povo da minha terrinha Ninguém sabe que eu sou youtuber Ninguém sabe que eu zoe desse jeito Porque lá eu não fico brincando Lá eu fico... Focado David Cruz comentou O que você acha dessas igrejas que tentam se judaizar? Usar edumentárias judaicas? Talit, Kipá, Menorá, Arca da Aliança Abraço do judeu aqui Um abraço meu querido E um abraço também a todos os judeus que acompanham o canal Se isso colaborar de alguma forma, eu não vejo problema nenhum Priscila Silva comentou Por que escolheu a foto da feia mais bela como Bane? O Galgui Karine Albuquerque comentou Amigo, o que você acha dos pastores que falam que filho de crente não é crente? Professor Moriart comentou De foco eu tenho uma questão muito Mas muito séria Em caminho de paca, tá tu caminho adentro? William Rodrigues comentou A paz, meu irmão Quando você é de uma igreja ou denominação e pretende ir para outra por motivos maiores Certos pastores não autorizam e até mesmo jogam-lhe pragas Essa tal de benção que tem que pedir para o pastor atual procede? Você pretende mudar de igreja? O pastor ainda vai te jogar praga? Isso não existe Você pode mudar de igreja por vários motivos Sim Agora não autorizar Nunca nem vi Ederson Notfall comentou De foco, o que é um cigarro de maconha feito com papel de jornal? Resposta Um baseado em fatos reais Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Cleber e Udi comentou É, defoca, muita gente com dúvidas sérias nesses dias Sem conhecimento pleno da palavra Seus vídeos são ótimos em questão de mostrar essa verdade Através do uso de humor e sarcasmo Fazendo uma zombaria certa como Cristo Paulo, Jeremias e outros A luz da palavra fizeram e também nos ordenaram Que fizéssemos mostrando a verdade sem ser omisso a ela A igreja somos nós Igreja e religião nenhuma salva Se não somente pelo Filho do Criador Andando segundo seus caminhos Ainda vejo que muitos precisam dessa luz E para isso estamos sempre mostrando as verdades Parabéns sempre, irmão querido Rapaz, era só defoca responde Olha, meu querido, tamo junto Bruno César comentou Salve, irmã da foca Deixa eu perguntar Algum pastor herége já tentou tirar satisfação com você pessoalmente? Responde aí, véi Ainda não, mas quando vier Venha, tu vou pegar minha maleta Wallace Lima comentou De foca O baby do baby do biruleibe leibe? A pergunta que eu tenho pra você Baby, baby do baby do biruleibe leibe? Ah, vai te tomar no c... Cris Almeida comentou Você pode dizer que denominação você frequenta? Manda um beijo pra mim pro meu filho Lorenzo de 9 anos Que gosta muito de você Deus abençoe Beijo pra vocês Um big beijo Pra quem não sabe, atualmente eu estou na Igreja Batista De tudo um pouquinho, o Suzy Araújo comentou De foca se tivesse que mandar alguém pra uma ilha de desertos em volta Quem você mandaria? Te adoro, De foca Aquele que tá mandando bloquear meus vídeos Aquele maldito do Valdem... Tiago Visoto comentou De foca, tu viseste algum tipo de dieta? Tô fazendo e voltei pra musculação Celeste Trajano comentou Eu entrei aqui por causa da falta de capa Vai ter algum antes e depois da Bela Feia? Não Gilso Pontes comentou De foca mandou um abraço pro pessoal de Maceió Alagoas Um abraço, meu querido E aí, mano? De foca responde, cadê a pergunta? Pelo amor... Mara Eliane Galdino comentou De foca qual é a heresia mais estranha que você encontrou nesses vídeos que você edita? Eu não sei te dizer porque é tudo bizarro É verdade Eva, Cirlene, Arantes, Janaz e Sissi De foca o que você acha de pastores tipo stand-up? Se tiver falando tudo certo... Beleza Raquel Seben comentou De foca, você é natural de qual está? Beijos, beijos, beijos Pra quem não sabe, eu sou do interior do Rio de Janeiro Barra lança Gilene e Mateus, Amor Eterno comentou De foca, você é casado ou solteiro? Manda salve, meu querido Salve Sou casado com essa mulher aqui, ó Que viagem é essa, velho? Brincadeira, é essa daqui Que coisa mais fofa, gente Contra os senhores do mundo comentou De foca seu sapo, pula pra frente Como o Han caminha Brincadeira, você acredita que a Terra tem 15, 20, 30, 100 bilhões de anos? Por que eu não? Nunca parei pra pensar nisso Eu também Everton Arevalo comentou Meu gulizão Você já pensou em abrir um outro canal? Manda um salve pra Campo Grande Um abraço pra todos de Campo Grande Quando eu tiver um computador que presta Eu vou abrir o segundo canal Domine Soares comentou De foca, você segue algum youtuber? Um monte Wanda Soares comentou Qual o maior absurdo que você acha que tem aqui no Brasil? Corrupção, intolerância religiosa, racismo, preconceito e ladrão Muito ladrão Este elemento cara de pau Arnaldo Leandro comentou Você tem um jeito único de apresentar seu conteúdo? Qual sua religião? Salve da foca, abraço Sou evangélico Adriana Dantas comentou As pessoas já te reconhecem na rua por causa do seu canal? Não, ainda não Brother Jiren comentou De foca, por que você tem um rostão? É porque eu sou grandão Já teve gente com pensamentos impuros aí, né? Senhora, senhora comentou Oi, de foca, qual a sua idade, bebê? E de qual cidade você é? Sou do Rio de Janeiro, abraço Bom, tem 36 anos Como já disse, sou do interior do Rio de Janeiro, barra mansa Maria Silva comentou Aquele gatinho que aparecia no fim de seus vídeos Ela é em homenagem ao seu gato que virou janta? Não Bom, galera, esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado O canal da Foca está com uma campanha no Apoia-se Então se você curte o canal e quer colaborar Acesse o link na descrição Até o próximo vídeo Fique com Deus Fui! Fique com Deus Fique com Deus